Raciocínio Lógico para o TJ de São Paulo. Vamos aprender aqueles assuntos que mais caem? Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superar os seus bloqueios e gabaritar Raciocínio Lógico nos concursos. Nesse vídeo, você vai ver Raciocínio Lógico para o TJ de São Paulo com questões da Vunesp para detonar. Mas antes da gente começar, já deixa o teu like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para sempre que tiver um conteúdo como esse, você ser notificado e vir aqui aprender cada vez mais. E agora, vamos lá, Raciocínio Lógico para a Vunesp. Olha essa questão aqui. Cara, esse tipo de questão sempre cai na Vunesp. E você, está sabendo como resolver? Vamos ver aqui, o grande problema é que você não consegue interpretar os problemas, não é isso? É isso mesmo, o grande problema é que você... Opa, sai daí, travou, agora sim. O grande problema é que você não consegue interpretar os problemas. Aí, o que acontece? Você lê uma equivalente lógica da afirmação. Se penso, então estou vivo. Pode ser dada pela afirmação. Aí, você, meu Deus, Renato, eu não sei nem por onde começar isso daí. Por quê? Porque muitas vezes você estudou pelo método tradicional e aí te deu uma tabela com um monte de negação e equivalência, falando que é equivalente, você não sabe diferenciar. Agora, vamos lá. O mais importante é o quê? Anota isso. Isso é muito importante. Sublinhar para interpretar. Fala comigo. Sublinhar para interpretar. Você, a partir de agora, vai sublinhar as questões e você vai interpretar. Vem comigo. Tem algumas palavras-chave no raciocínio lógico, como negação, equivalência, equivalente, que fazem a toda a diferença. E os conectivos, né? Uma equivalente lógica, sublinhe, da afirmação. Se penso, então estou vivo. Pode ser dada pela afirmação. Você sublinhou. Aí, você vai falar, mas eu não interpretei. Agora, você volta para interpretar. Ó, uma equivalente lógica do C, então. Opa, o problema é de quê? Equivalência. Por quê? Porque ele falou equivalente e deu o C, então. E eu ensino para os meus alunos o quê? Quando der a equivalência, falar a equivalência e der o C, então, o problema é de equivalência. Isso é o primeiro pilar do meu método, que eu ensino, eu chamo carinhosamente de método dos 50. Sublinhar para interpretar. Isso mesmo. Então, eu já interpretei que o problema é equivalência, tá? Agora, beleza, interpretei. Como é que eu resolvo? Aí, entra o segundo pilar, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. O que acontece na técnica R? Estudando, revisando e exercitando, você aprende que equivalência são duas. Ou a gente usa equivalência 1, ou a gente usa equivalência 2. São duas equivalências. Ou a gente vai usar a equivalência 1, ou a gente vai usar a equivalência 2. Mas, Renato, como eu vou saber qual das duas usar? Gente, você sempre vai começar usando a equivalência 1. E a equivalência 1, ela não tem troca de conectivo. O conectivo continua sendo o C, então. Tá? Não tem troca de conectivo. A única coisa que você faz é inverte e nega. Você vai inverter a ordem e vai negar. Inverte negando, né? Estou vivo vai ficar não. Estou vivo. Penso vai ficar não. Penso. Então, tá aí, ó. Como é que fica isso? Se não estou vivo, então não penso. Vamos ver se tem, ó. Letra E. Se não estou vivo, então não penso. Gabarito, letra E. Marco o V da vitória. Essa é a equivalência. Renato, como seria a equivalência 2? Aí é o Neymar. Você nega, você muda para o O, nega da frente e mantém a de trás. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Você sempre vai começar com a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Aí, se não tiver, Renato, aí você usa a equivalência 2. Que aí é papo de outra aula. Beleza? Chegou do milhão? Então, essa daqui é a que mais cai. Beleza? Então, vamos para cima. Vamos detonar. Método dos 50. Agora que eu já te mostrei os dois pilares. Os dois, ainda tem o terceiro. Eu vou falar no final. Fica comigo. Método dos 50. Simbora? Sabendo-se que é falsidade a afirmação. Se Nora trabalhou, então ela precisa descansar. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira. E aí? Esse tipo de problema. Comenta aí. Você acha que é negação? O que você acha que tem que fazer? Ou se não souber, fala. Precisa aprender. Comenta aí. Eu vou ficar amarradão de saber como você, como eu vou te ajudar dessa forma. Beleza? Eu já vou te mostrar o que é nessa questão. Vamos lá? O que é nessa questão? Galera, muito importante. O Nesp está cobrando direto. Ele fala, sabendo-se que é falsidade a afirmação. Se Nora trabalhou, então ela precisa descansar. Toda vez que ele falar, sabendo-se que é falsidade uma afirmação verdadeira, a gente vai usar a ideia da tabela verdade. Tá bom? Aqui a gente usa a tabela verdade mesmo. Ah, Renato, mas eu aprendi que isso dá para fazer por negação. Algumas questões assim. E a Vunesp tem aumentado muito a cobrança disso e muita gente tem errado por bobeira. Tá bom? É melhor você fazer desse jeito. Segue o pai. Então, vamos lá. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Diz o que para mim? A tabela verdade não é para você montar a tabela verdade. Aqui no MPP a gente te ensina a tabuada lógica. Tabuada lógica dos conectivos. Isso mesmo. Deixa eu chegar mais para frente. Vou ficar mais perto aqui do iPad. Tabuada lógica dos conectivos. Cada conectivo tem a sua. Eu vou separar aqui essa frase que ele mandou para a gente. Se Nora trabalhou, se Nora trabalhou, então ela precisa descansar. Ela precisa descansar. Beleza? Se Nora trabalhou, então ela precisa descansar. Essa frase, aprende aqui comigo. Essa frase, essa proposição, ela tem um conectivo sentão e ele está falando que ela é falsa. Ele está afirmando para a gente que ela é falsa. E aí você precisa saber a tabuada lógica. Nesse caso, você precisa saber a tabuada lógica do sentão. Então, como é a tabuada lógica do sentão? A tabuada lógica do sentão, galera, fala o que para a gente a tabuada lógica do sentão? É a famosa Vera Fischer. Vera Fischer é a falsa. Ou seja, o sentão, o conectivo sentão, só é falso quando tem VF. VF dá F. Aí a gente, para você entender mais rápido e estar na sua mente mais rápido, Vera Fischer é falsa. Ou seja, o sentão só é falso quando tem VF, Vera Fischer. Se não for isso, ele é verdadeiro. Então, vamos lá. Vera Fischer. Para esse daqui ser falso, o que tem que acontecer, galera? Tem que ter a Vera Fischer. Ou seja, Nora trabalhou, é verdadeiro. Ela precisa descansar, é falso. Então, Nora trabalhou, é verdadeiro. Ela precisa descansar, é falso. Beleza. Sabendo disso, agora eu vou analisar opção por opção. Vamos lá? Ó, o conectivo que está aqui é o E. Vou até fazer de rosto. O conectivo que está aqui é o E. Nora não trabalhou. Nora trabalhou, é verdadeiro. Nora não trabalhou, é falso. E ela precisa descansar. Ela precisa descansar, é falso. Qual o conectivo que está ali? O E. A tabuada lógica do E diz que tudo V é da V. Ou seja, tem tudo verdadeiro ali? Não. Então, o resultado é falso. A tabuada lógica é o que faz ser verdadeiro ou ser falso. Agora, vamos para o de baixo. Nora trabalhou, é verdadeiro. E ela não precisa descansar. Ela precisa descansar, é falso. Ela não precisa descansar, é verdadeiro. Beleza? Como é que é a tabuada do E? Tudo V é da V. Tem tudo V aí? Tem. Então, o resultado é verdadeiro. Gabarito, letra B de bola. Maravilha. Está aí o gabarito, letra B de bola. Show do milhão? Zero trauma aí, galera. Show? Matamos aí. Faça sim. Ah, eu fiz pela negação e deu certo. Tá. Mas tem caso que não vai dar. Tá? Você vai se enrolar. Então, esse tipo de questão, o Vunesp. E não só o Vunesp. Basicamente, todas as bancas, amanhã ou depois, se você vier fazer outro concurso, as bancas estão cobrando desse jeito. Tá bom? A tabela é verdade. Maravilha. Vamos seguindo, fazendo a nossa diversão aqui. Bora lá, ó. Método 250, sublinhar, para interpretar. Vem comigo detonar. Show? Ó, uma afirmação que corresponde à negação lógica, a afirmação. Todos os amigos foram embora e não sobrou o que comer. Cara, quem já sabe essa daí, já comenta aí o gabarito. Já joga aí nos comentários o gabarito. Joga aí. Joga aí, joga aí, joga aí. Quem já sabe, bota aí A, B, C, D, E. Eu quero saber se tu tá mandando bem. Até porque, galera, no concurso TJ São Paulo, seja ele para escrevente ou ele para oficial de justiça, matemática e raciocínio lógico fazem total diferença. Não tem jeito. No escrevente, mais ainda, que são 16 questões. E no oficial de justiça, que é mais a galera do direito, odeia raciocínio lógico e são 6 raciocínios e 4 de matemática. Então, cara, não tem jeito. Beleza? Tem que mandar bem se você quer passar. Ó, a afirmação corresponde à negação lógica, aqui tem o todo e tem o E. Deixa eu te dar um poder aqui. Galera, apesar de ter o todo ser uma proposição categórica, que tem a sua negação, de repente tu não conhece, mas vai conhecer agora, aqui a gente vai usar a regrinha da negação do E, tá bom? Negação do E. A gente vai usar essa regrinha, da negação do E, tá bom? E aí, estudando, revisando e exercitando, né, pra gente resolver, o que a gente vai fazer aqui, galera? Como é que eu nego o E? Eu nego o E como? Troca pelo OU, olha pra cá, o que a gente ensina? Troca pelo OU, é muito simples. E nega tudo. E faz nenê, né? O que é faz nenê? Nega tudo. Beleza? Eu vou reescrever a frase aqui pra você entender bem. Ó, todos os amigos foram embora, olha pra cá. Todos os amigos foram embora e não sobrou o que comer. O que comer. Beleza pura. Todos os amigos foram embora e não sobrou o que comer. Então, vamos lá. Pra negar o E, o que a gente faz? Primeira coisa, tira o E e coloca o OU. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tirar o E e colocar o OU. Agora, o que é o faz nenê? É você negar todo mundo. Então, você vai ter que negar aqui na frente. Só que aqui na frente, tá, todos os amigos foram embora. Cara, vai ter que negar o todo. Renato, como é que eu nego o todo? Aí tem o macetinho que nós criamos. PEA. Mais não. O que é PEA? O P é pelo menos um. O A é... Perdão. O P é pelo menos um. O E existe. O A é algum. E o mais não não é pra colocar o não. É pra você lembrar de negar a segunda parte, tá bom? Então, é isso que você tem que fazer. PEA, mais não. Renato, como eu vou saber qual deles eu vou usar? Aí você olha pra resposta, ó. Na letra C tem pelo menos um. E na letra A tem algum. Então, ou eu vou usar o P ou eu vou usar o A. Por quê? Qualquer um dos dois tá certo, tá? Então, eu tenho que ver qual dos dois vai estar a opção correta. Você usar pelo menos um ou algum, tá certo. Mas na resposta só vai ter uma. Por quê? Só pode ter uma certa. Só que você já vai direto atacar o que precisa. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos usar o pelo menos um? Ele tirou o todo e botou pelo menos um. Então, vamos lá. Pelo menos um amigo. Ó, foi embora. Tem que negar que é a segunda parte. Vai ficar. Não foi embora. Não foi embora. Pelo menos um amigo. Não foi embora. Show? Ó, pelo menos um amigo não foi embora. Beleza. Ou, tá certo. Não sobrou o que comer. Como é que é a negação disso? É? Sobrou o que comer. A negação é isso. Então, qual é a opção correta? A opção correta é a letra C. Pelo menos um amigo não foi embora. Ou sobrou o que comer. Maravilha? Zero trauma. Matei aí. Te ensinei a fazer. É óbvio que dentro do curso a gente vai no avançado. Que só de bater o olho aí, você já resolveria essa questão sem sujar a prova. Mas, aqui eu estou te ensinando como você faria. Show de bola? Maravilha, né? E ó, esses assuntos vão cair na prova do TJ São Paulo. Inclusive, eu coloquei até mais uma questão do mesmo estilo daquela que a gente já fez, tá? Então, vem comigo, ó. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Ó. Considere falsa a proposição. Se João é engenheiro, então José é juiz e Pedro é advogado. Olha que legal. Do ponto de vista do raciocínio lógico, é necessariamente verdadeiro. Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? Galera, ele mandou considerar essa daí falsa e pediu algo verdadeiro. Então, estamos diante de um probleminha de tabela verdade, como eu te ensinei para fazer, né? Tabela verdade. E aí, para resolver a técnica R, estudar, revisar e exercitar, seguindo o passo a passo, você já sabe que é para usar a tabuada lógica, que a gente ensina passo a passo isso, tá? Show do milhão? Tabuada lógica. Ó, se tu não deu o like da aula, cara, já deixa o teu like aí e inscreva-se no canal para ter conteúdos como esse e também ajudar o canal a crescer cada vez mais. Somos mais de um milhão aqui na família MPP para a gente crescer cada vez mais, beleza? Bora lá. Ó, se embora. Ele falou que é falso, então ele falou que isso daqui é falso. Então, vem comigo. Falou que isso daqui é falso, né? Ele afirmou que isso é falso. Show. Quando afirma que é falso, eu tenho que fazer o quê? Mandar a tabuada. Ó, Vera Fischer. É a Vera Fischer, né? Vera Fischer. Beleza? Vera Fischer. Maravilha. Vera Fischer é falsa. Só que aqui, galera, repara. Aqui tem o conectivo E. Um conectivo E que está dando falso. Qual é a tabuada do conectivo E? Tudo V. Tabuada do conectivo V, E dá o quê? Tudo V dá V. Cara, para dar falso tem vários casos. Então, eu nunca vou saber se José é juiz ou se Pedro é advogado. Porque vai poder ser verdadeiro ou ser falso, tá? Só não pode ser os dois verdadeiros ao mesmo tempo. Então, essa é a conclusão que eu tenho. Ai, meu Deus, como é que eu resolvo? Vai vendo, ó. José não é juiz, ó. José é juiz, eu não sei. João é engenheiro. Verdadeiro. João é engenheiro. Qual gabarito? Letra B. Acabou. João é engenheiro. Verdadeiro. Letra B. Viu? Não precisa ficar noiado, noiada aí. Segue o método e vem com a gente detonar. E, ó, quero perguntar para você. Você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso TJ São Paulo, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP TJ São Paulo? Se a resposta for sim, fica aqui que eu vou te falar tudo que tu vai ter acesso entrando nesse seleto grupo dos 5% do MPP TJ São Paulo. Você vai ter acesso ao suporte e tira dúvida do aluno. Se você tiver alguma dúvida, abaixo de cada aula tem o suporte e tira dúvida. Você vai ter um cronograma de estudos do zero ao gabarito no TJ São Paulo em apenas 5 semanas. Isso aí. Dia 1 estuda isso. Dia 2 estuda isso. Dia 3. Dia 4. Em 5 semanas tu mata todo o conteúdo. Além disso, você vai ter um curso de matemática básica para o TJ São Paulo. Ah, eu não sei nada de matemática. Matemática básica, tu vai aprender. Um curso de matemática para o TJ São Paulo, que sozinho custaria R$397,00. Um curso de raciocínio lógico para o TJ São Paulo, que também custaria R$397,00. E o curso de português, porque esse é o nosso curso dobradinha, onde você tem as matérias que mais aprovam nos concursos juntos. R$397,00 também. O professor de português, o professor Arnaldo, tem várias aulas dele aqui. Se você não viu, assista. Nós escolhemos a dedo, professor com a mesma didática que com a gente, para a gente detonar. E aí? Pensa comigo. Ah, quanto vai custar isso tudo, Renato? Nós preparamos uma promoção especial. Se você for comprar só o curso de matemática, é R$397,00. Só o de raciocínio lógico é R$397,00. E o curso de português é R$397,00. O total seria R$1.191,00. Você dividiria em 12 vezes, daria R$100,00 e pouquinho, mas, como eu falei, vai ter uma promoção especial que não é esse valor. Qual é a promoção especial que nós preparamos? A promoção especial é a seguinte. De R$1.191,00 por apenas R$12,00 de R$40,98. Isso mesmo. R$12,00 de R$40,98. Beleza? R$40,00 por mês aí, para você mudar a tua vida e passar no TJ de São Paulo, conquistar teu cargo público. O primeiro salário já paga. Imagina que é um salário para a vida toda. E vou falar mais. Se você pagar à vista, tem mais desconto. Vai ser R$397,00 à vista. Ou seja, os três cursos pelo preço de um à vista. E você pode pagar 12 vezes aqui, é no cartão. Você pode parcelar em menos vezes, é só escolher lá na hora. E o R$397,00 à vista é no Pix e no cartão também de crédito. Beleza? Ah, Renato, tem boleto parcelado? Não. Tem pagamento recorrente? Não. Você compra, tem acesso. Ah, por quanto? E não para por aí. Tá bom? A gente preparou uns bônus que vão turbinar a tua preparação. Um curso de exercícios de matemática e raciológico VUNESP, com questões passo a passo. 14 simulados focados na VUNESP. A gente tá te dando de graça. Tá dando de graça. E um curso de exercícios de português da VUNESP também. Além de todas as correções de todas as últimas provas, muito conteúdo para você sair do zero e gabaritar. E você vai ter uma garantia de sete dias. Você pode experimentar por sete dias. E um ano de acesso para esse concurso. Beleza? Ano que vem tem outro. Você vai se preparar com esse curso. Beleza? Isso tudo de mil... Quando a promoção especial de 1191 por apenas 12 de 40,98 ou 397 à vista. Beleza? Cartão de crédito 12 vezes. É o número máximo de parcelas. E no... Você pode parcelar em menos. À vista no Pix e no cartão em uma vez. Beleza? O link tá aqui nos comentários. Beleza? Nos comentários tem o link do curso. Clica e vem estudar com a gente para detonar. Tamo junto? Vejo você lá na aula. Na aula de introdução ao curso para eu te dar todo o passo a passo do método. E é isso. Vamos gabaritar o TJ de São Paulo. Família? Tamo junto. Já deixa o teu like. Obrigado por estar aqui. E vai ser um prazer te ajudar nessa brincadeira. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!